Pensou em material elétrico? Tá precisando de material elétrico? Sergon, o supermercado dos materiais elétricos. Olha o que tem de coisa aqui, potes, lâmpadas, extensões, chuveiros. Aliás, a promoção que eu vou divulgar pra você agora é em cima da linha Lorenzetti de chuveiros e também tem a super famosa torneira elétrica Lorenzetti. Esse aqui é o chuveiro luxo por 16 mil, todo niquelado, fácil de usar. Aqui pra você tirar e limpar facinho com uma escovinha super fácil, super prático. Tem três temperaturas, liga e desliga, e aqui inverno e verão. Tá vendo? Só 16 mil aqui na Sergon. Aproveita que tem cada coisa legal. Essa daqui é a ducha Jet Set, fluxo super forte da água. Aqui você regula o fluxo, tá vendo? É a ducha regulável também, você regula a posição niquelada com três posições, inverno, verão e desliga. Olha só que demais, por 14,620 apenas. E ainda tem esse regulador automático que é o famoso chuveirinho. 14,620. Vem pra cá, ó. Essa é a maxi ducha Lorenzetti também com três temperaturas, inverno e verão. E você pode desligar também, deixar água fria em várias cores, super durável, super prática. Por 3,690. 3,690 tem mais cores pra você escolher e combinar com o seu banheiro. Olha só que demais. Essas são a maxi torneira elétrica. Olha que demais. Mostra aqui, Sidney, ó. Com o bico regulável, tá certo? O jato d'água regulável. Aqui, ó, esse registro em alavanca pra facilitar o uso. Também duas temperaturas, liga e desliga. Super bonita. E agora no inverno, nada melhor do que você lavar a louça, já que tem que lavar com água quente. A Sergon, o supermercado dos materiais elétricos, aceita todos os cartões de crédito. A promoção vai até o outro sábado. Inclusive, o pessoal tá te atendendo hoje até às 6 da tarde. Corre pra lá. Amanhã, domingo, das 9 até às 4 da tarde. Fica na Santa Efigênia 419, no centro. Anota o telefone. 221-1800. Sergon!